Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e claro com o nosso programa preferido, o Canva. Dessa vez eu vou trazer para vocês uma super dica e uma novidade aqui no Canva para que você possa implementar ainda mais os seus logotipos e trazer um charme. Eu confesso que eu amo esse efeito, eu sou literalmente apaixonada por esse efeito gradiente. Eu acho que deixou um charme aí ainda mais, né? E você pode utilizar com a paleta de cores da festa, enfim, usar e abusar da sua criatividade. Se você não me conhece ainda, eu sou a K do K Paper Creative e hoje vamos que vamos aprender essa função incrível que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um designer aqui no Canva, tá? Pode ser qualquer tamanho ou melhor, você pode utilizar no tamanho que você estiver criando aí o seu designer, tá bom? Eu vou colocar aqui o documento A4 e aí o Canva já abre aqui para mim essa abinha com uma página em branco para a gente utilizar. Para você aprender a utilizar esse recurso, você vai vir aqui nessa abinha na lateral e vai buscar por apps. Vai colocar aqui este nome, Tape Gradiente. Vou deixar aqui abaixo na descrição para vocês, então vocês podem só copiar e colar, tá? Vai aparecer esse aplicativo aqui e você vai clicar nele. Vai colocar em abrir e aí logo aqui abaixo você já consegue ver o efeito aqui que ele vai ficar na sua fonte, tá? Você pode modificar o nome aqui que você quer utilizar. Eu vou colocar aqui Rafaela. E aí você pode modificar conforme a necessidade de vocês. Lembrando que essa função é também para aquela pessoa que não utiliza o Canva pago, tá? A versão gratuita você consegue utilizar também esse efeito, tá? Já apareceu aqui para mim o nome e aí você consegue alinhar e modificar conforme você quer a disposição da sua letra. Ou no meio, na lateral, alinhado na lateral, esquerda ou direita, tá? Você consegue também modificar o espaçamento da sua linha. Se você quer ele muito afastado ou pouco afastado. Para mim aqui está ótimo. Vou modificar também a fonte aqui. Traz várias opções de fontes para você escolher, tá? Ó, selecionou aqui e ele já fez a modificação. E aqui então está o gradiente que é a parte mais legal dessa novidade aqui no Canva, tá? Você pode selecionar as cores aqui e aí você vai selecionar conforme a identidade visual que você está criando ou mesmo a sua marca. Eu acho que isso tem tudo a ver, vai ficar algo bem legal, tá? E aí você vai alterando, ó, arrastando até você encontrar exatamente a cor que você quer deixar no seu trabalho ou no seu, no seu look, tá? Feito isso, ó, eu já achei que ficou bem legal. E aí aqui também você consegue, ó, modificar, ó. Se você quer pra cá, modificar aqui também, ó, você pode brincar aqui com esse efeito, tá? Eu vou deixar assim pra justamente fazer esse efeito aqui do Rafaela. Gostou do layout? Você vai vir aqui logo aqui abaixo, adicionar o design. E aí, adicionou aqui, você pode aumentar, diminuir e utilizar nas suas artes, tá? Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. E dá pra brincar muito com esse efeito, tá? Eu confesso que eu tô assim apaixonada com essa nova função. E eu acredito que vocês também. Vou tentar pegar mais ou menos aqui a cor da minha fonte, tá? Se você tiver o código da cor, é só você copiar e colar aqui, tá? Ó, por exemplo, a minha cor é tal. Você vem aqui, copia o código e ele vai selecionar automaticamente, tá? Aqui também funciona assim. Eu não vou pesquisar aqui porque o intuito do vídeo é fazer algo bem rapidinho só pra mostrar pra vocês o efeito gradiente. Mas sim, é possível você pegar de acordo com as cores da sua marca e logomarca, tá bom? Ó, peguei aqui. Acho que tá bem legal, ó. Vou deixar assim esse efeito. E aí eu vou adicionar, ó. Olha aqui, que legal que ficou. Até apagou o anterior, né? Deixa eu voltar, ó. Prontinho. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Foi bem rapidinho, só pra mostrar essa nova função aqui no Canva, tá? Se vocês gostaram, não deixa de dar o seu like, de se inscrever e ativar as notificações porque tem sempre conteúdo novo aqui pra você. Eu tô ficando por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!